Estou disposto a enfrentar tudo, tudo o que aconteceu, culpas, dores do passado, mas eu quero o filho do Daniel nos meus braços. Bom, disso eu não vou abrir, meu. Pelo menos você já percebeu que isso tá mexendo muito profundamente com você, né? Tá te levando a ter insights, tá te levando a descobrir coisas, Ricardo, das tuas vidas passadas, embora você não acredite nem queira reconhecer. Vicente, não tem essa de vidas passadas, não é? Eu lhe disse que eu sonhei algumas vezes com essa moça, a Vitória, mas aqui, nesta minha vida... Sim, sim. O que me deixa intrigado é por que essa moça, Vicente, por que essa moça me perdoa tanto, por que eu fico... Tudo bem, é uma linda moça, mas o nosso relacionamento é estritamente profissional. Você sabe, todo homem tem esse tipo de fantasia, não é? Ou teve, não é? Mesmo que totalmente inconsciente, no meu caso. Ah, falou bem, falou bem. Totalmente inconsciente, é isso. Mas você pode tornar isso consciente com a ajuda de uma terapia. Olha, até te diria, mas não vou dizer pra não criar novamente um atrito entre nós dois. Não, não, não. Eu poderia... Diga, 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 não vamos ter atrito. Vou dizer. Você podia fazer uma terapia de vidas passadas, Ricardo. Hein? Ô, meu amigo, pensa nisso, tá? Vou atender uma cliente. Até já. Vamos com o assunto. Aqui é melhor a gente a pé pra não chamar muita atenção. Vai ver cá, mas a senhora aguenta, madame. Eu posso ir sozinha. Imagina, vou deixar vocês sozinha. Uma dessas, como diria a Zenilda, força na peruca. Vamos lá. Ah, madame, será que eu vou conseguir achar o meu pai? Não é possível, eu tô assim com o coração na boca, sabe? Como é que ele tá preso, amarrado, sei lá, eu tô com um capanga assim de olho, com a arma apontada pra ele. Calma, Vivian, calma. Nós temos que ser discretas. Você mesma disse, vai que tem um bandido do lado dele. Verdade. Calma, desgraçado. Eu espero que seja um bom motivo, Viviane. O motivo que eu tô esperando. Que me fazer passar por isso. Eu juro que dessa vez eu te entrego pra polícia, desgraçada. Madame, madame, eu acho que eu cheguei ali, ó. Madame, só pode ser ali, olha lá. Madame. Olha lá. É ele, madame. Eu achei o meu pai. Ele tá vivo, manda-me, graças a Deus. Olha, eu vou correndo. Se a senhora quiser devagar, tudo bem, tá? Espera, Viviana, pode ser perigoso. Ai, não me importa, madame, eu só quero dar um abraço no meu pai. Pai! Pai! Oh, meu Deus. Protege essa menina. Espíritos de luz. Protegei a Viviane. Pai! 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 Filha! Minha filha! Filha, minha filha! Filha! Minha filha! Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza.